Música São 639 pessoas sorteadas pela Loteria Federal dos dias 27 e 31 de dezembro candidatas a beneficiárias de imunidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. Para aprovação dos... se eles atendem de fato todos os critérios e assinatura dos contratos. E depois, posteriormente, eles vão receber as chaves dos apartamentos. Ainda não estou acreditando. E ainda estou só... acho que agora, depois que eu vi na listra, parece que foi a realidade, né? Estou feliz, né? Estou feliz. Estou confiante também. Música